E aí você aí, sabia que o seu like é muito importante pra gente? Esse simples gesto contribui muito com o nosso trabalho. Então, pra não esquecer, antes desse vídeo começar, clique em gostei. Conto com a sua ajuda. Ninguém quer acordar com um intruso em sua casa. Para algumas pessoas, esse é um dos maiores temores de suas vidas. Na história de hoje, o casal protagonista teve sua casa invadida por um hóspede bastante incomum. Mas reagiu à situação de forma sublime. Para um casal com uma criança pequena, não é incomum ser acordado pelo choro do bebê ou por movimentos que podem alertá-lo sobre o desconforto da criança. No entanto, havia algo diferente nesta noite. Em particular, era 4 horas da manhã de um sábado, quando a esposa de Jack Jokin sacudiu o marido no meio do sono. E quando ele se levantou, ela o informou que tinha ouvido movimentos na casa, mas não eram do bebê. Imediatamente, o casal chegou à conclusão de que havia um visitante não convidado dentro de sua casa. Eu estava dormindo e minha esposa, de repente, me acordou e disse O bebê está bem, mas há um cachorrinho em nossa casa. Disse Jack ao The Doldon. Obviamente, eu estava muito confuso. Jack desceu as escadas para confirmar a suspeita de sua esposa e avistou o que parecia ser um filhote de vira-lata em sua sala de estar. O casal tinha um cachorrinho de 2 anos, mas, definitivamente, não era ele. Com todas as portas e janelas bem fechadas contra a tempestade lá fora, Jack não conseguia entender como o cachorro conseguiu entrar. Quando você vê algo tão peculiar, a primeira coisa que vem à sua mente é que existe um intruso. A primeira coisa que pensei foi Tem que haver alguém em nossa casa. Disse Jack. Então, eu fiz uma varredura de segurança, certificando-me de que não havia ninguém se escondendo em armários ou algo assim. E quando terminei, pensei Como isso aconteceu? Um cachorrinho mágico? Depois de se certificar de que os únicos ocupantes da casa eram sua família, seu cachorrinho e o novo cachorro misterioso, ele começou a verificar suas câmeras de segurança para descobrir como o canino desconhecido entrou na casa. Enquanto verificava as imagens de segurança da câmera, ao lado da porta da frente, Jack se viu voltando de levar o seu cachorro George, de 2 anos, para a sua última caminhada da noite anterior. Entrando, o homem pareceu fechar a porta, mas ela não se trancou. Quando o vento aumentou mais tarde naquela noite, a porta da frente se escancarou. Então, às 3 e 16 da madrugada, na câmera, podemos ver a cadela, que chamamos de Suzy, descendo a rua, e ela para em frente à nossa casa. Disse ele. Ela estava na chuva e no frio, e meio que hesitou, e depois entrou em casa. Cerca de meia hora depois, um pedestre passou pela casa, e também notou a porta aberta. Ele verificou se estava tudo bem, antes de fechar a porta. Se não fosse por isso, observou Jack. Suzy, talvez nunca tivesse passado a noite dentro de casa. Ele não sabia que havia um cachorro em casa que não era nosso. Jack e sua esposa, ficaram perplexos com o fato, de que um estranho, na verdade, trancou a porta e não tentou roubá-los. Ou pior ainda, atentar contra a vida de sua família, após a descoberta chocante, mas comovente, da aparição de seu novo hóspede em sua casa. Em seguida, eles fizeram o que qualquer pessoa de bom coração faria. Eles afagaram o cachorro, e o deixaram o mais seguro e confortável possível. No dia seguinte, o casal ligou para o Animal Control, mas, imediatamente, percebeu que o cachorro, não tinha chance de sobreviver no abrigo. Ela estava doente, frágil, e andava com três pernas, e tinha dentes podres. Então, eles decidiram levá-la ao veterinário, para um check-up. O veterinário informou que, ao contrário de seu pensamento anterior, a vira-lata era, na verdade, um cachorro de nove anos, e não um filhotinho. Ela tinha graves problemas dentários, e até uma infecção na pata. Não há como dizer a quantidade de coisas terríveis, que poderiam ter acontecido naquela noite. Uma porta aberta em uma noite tempestuosa, significa desgraça, para qualquer um. Eles poderiam ter sido roubados, ou pior ainda, machucados, mas, em vez disso, eles pegaram um cachorro, que realmente precisava de sua ajuda. Jack decidiu compartilhar a história de Suzy no Twitter, e, em questão de horas, a história se tornou viral. As pessoas, até pediram a Jack para iniciar uma campanha no GoFundMe, para as contas médicas de Suzy. Jack obedeceu, mas ainda garantiu a todos, que mesmo que as pessoas não pudessem contribuir, o casal ainda cuidaria, para que o cachorro recebesse o tratamento necessário. De acordo com The Doodle, em dois dias, a campanha rendeu 15 mil dólares, em doações, que ajudaram a família, a cobrir as contas médicas de Suzy. Enquanto a cadela recebia tratamento, Jack se prontificou a procurar, pelo bom samaritano, que fechou a porta de sua casa, naquela noite de tempestade. Acontece, que o cara, era na verdade, o vizinho deles, Steve. O casal tentou localizar o dono anterior de Suzy, mas, ela não tinha chip, o que o fez acreditar, que ela era uma cadela de rua. Agora, ela faz parte da família, e pelas atualizações que Jack posta, ela está ótima com o bebê, e está se dando bem, com todos os integrantes da família. Jack, foi transparente sobre a recuperação de Suzy, e compartilha sua jornada no Twitter. Embora ela ainda tenha um longo caminho a percorrer, em termos de recuperação total, parece que os Joknens, foram uma boa opção para ela. O objetivo do casal, a partir de agora, é garantir que o adorável cão idoso, seja bem alimentado, e cuidado, para ajudá-lo a ganhar peso, e se tornar saudável. Parece que pela primeira vez na vida, Suzy tem uma casa de verdade, e pelo que parece, está feliz onde está. A maioria das pessoas, consegue um animal de estimação, após uma longa consideração, planejamento, e um passeio de carro, até o abrigo local, onde passam algum tempo, conhecendo seu companheiro de quatro patas, e se tudo correr bem, o animal de estimação sortudo, se torna um membro da família. No entanto, algumas pessoas, tem histórias completamente diferentes, para contar, sobre como foram apresentadas, aos seus animais de estimação, e a de Jack Joknens, pode ser uma das mais originais. E você aí, o que faria, se um cachorro desconhecido, entrasse em sua casa, no meio da noite, e fosse trancado, por uma pessoa estranha? Comente, queremos saber, como você reagiria? E não se esqueça, de clicar em gostei, esse simples gesto, é importante, e contribui muito, com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal, e ative o sininho, de notificações, para ter fácil acesso, a todo o nosso conteúdo. Obrigado, as informações, são de The Doodle, Bored Panda, e Little Things, imagens de reprodução, edição NC. Se você gosta, do conteúdo deste canal, clique aqui, nos vídeos recomendados, não se esqueça, de clicar em gostei, cada like, comentário, é importante, e faz toda a diferença, além de contribuir, muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal, e ative o sininho, de notificações, para ter fácil acesso, a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!